Fala pessoal, quem está aqui é o Carlos do canal Cientista Games, estou para ensinar para vocês como é que faz para domar a montaria do urso, já fiz a montaria no outro canal, fiz a montaria ali do burrico, e agora eu vou lá para mostrar para vocês o que vocês fazem para vocês terem essa montaria, primeiramente vocês têm que comprar uma peça, é vendida no NPC Grizzly Adams, vou mostrar aqui para vocês, e essa peça aí se chama Sling Shot, tipo String, então com ela você vai usar para domar os ursos, aqui em Thais, você vai seguindo aqui essa mesma rota aqui que eu estou seguindo, vocês podem ir até a bruxinha ali no canto esquerdo ali, ou vocês podem ir ao lugar onde tem bastante urso aqui para você domar, vou mostrar aqui para vocês, fica aqui embaixo, fica aqui próximo, vocês, eu vou dar uma adiantada aqui, e aí vocês vê onde eu chego esse DJ é só Funky Man Bom... Bom, chegamos ao lugar, e aqui vocês podem ver que acima ali tem onde você pega aquela... o lugar onde você pega o seu... sua bless, e aqui embaixo tem uma escadinha meio escondida aqui, né, você vai usar esses e aqui embaixo, e aí você vai usar esse link shot, se você conseguir usar de primeira, tudo bem, às vezes demora um pouquinho, o item desaparece assim que você consegue domar o urso, tá, então você pode usar tanto aqui, tá, quanto vocês podem usar assim diretamente no urso, como vocês podem usar usando o battery, tá, no urso, o urso ele desaparece quando você, quando ocorre algum erro, então você tem que ir até você ganhar o seu... Assim que você termina e consegue pegar o urso, né, domar o urso, você tem que... assim que você consegue domar o urso, você... Você ganhou um arquivo, né, então vamos aí testando, né, meus urso, bom... Você tenta toda a cave, caso não dê certo, pessoal, vocês vão lá na bruxa, vão por baixo, que é melhor, e depois que vocês forem lá na bruxa, vocês conseguem... É... bom... aqui é outra cave, eu não conheço muito, muito dela, né, só o bicho de level baixo, né, como vocês viram, então vamos fazer o seguinte, vamos lá na outra, lá na bruxa, porque eu já limpei aqui, então vocês tem que fazer esse revezamento, então são dois ursos lá, e se não me engano são de um a cinco ursos aqui, nessa cave... Então você tem que ir lá e testar esses dois aí, e ver se dá certo, assim que você consegue, tá, vai por baixo pra bruxa não ver você, senão ela vai ficar transformando você e os seus ursos... Mas isso, isso eu acho que não afeta em nada não, tá, então vocês vão até o final ali, mais ou menos na linha horizontal com aquele riozinho ali... E... bom pessoal, esse aí não é urso não, então aqui ó, vamos lá, é... vocês... vou dar uma adiantadinha... Pronto... É aqui, né, por aqui, você vai dando uma pesquisada aqui, né, ali já é a casa da bruxa ali do lado esquerdo, então você pega e lura os ursos, são no total dois, que você saiba... Três... Três... Aê, consegui... Aí, os seus ligue shots some, você ganha o Archivement, Bear Bating, né, e assim você consegue a sua montaria do urso, tá bom? Bom... Bom... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Vou mostrar aqui pra vocês, aí ó... Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aí o like, inscreve-se no canal, tá... Um forte abraço pra vocês... Falou! Disso... Um forte abraço pra vocês... E aí... E aí...